Como é incrível, não consigo explicar Como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações Como é incrível, não consigo explicar Como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala ao meu Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um tubilhão Na quebra das ondas de encontro aos oxedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar Que o meu coração é teu Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar 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 Obrigado.